Bom dia, olá, bom dia, tarde e noite, olá pessoal, mais vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yokai E esse vídeo aqui é um AF, Afrosmo Filosófico de Anime, e o anime da vez é Gangrave Gangrave eu já fiz a review do anime em si, e bem, essa aqui é uma frase do segundo episódio, se eu não me engano Deixa eu conferir, é do segundo episódio mesmo da série, uma frase na introdução e não tem o personagem É uma narrativa do próprio protagonista, por assim dizer, o protagonista dizendo uma frase bem interessante Sobre o contexto do crime organizado, o contexto da existência, é uma frase bacana pra caramba E o Brandon fala ela nesse momento aqui, onde eu só tenho essa imagem de tela nada a ver com nada Que é uma luazinha numa poça de água, né, uma lua minguante, acho Numa poça de água, é essa imagem que eu vou usar de chart É, de thumbnail, né, de thumbnail pra pôr no vídeo porque sim, né Mas esse episódio aqui, não é só o episódio em si, mas A série como um todo de Gangrave é bem interessante E apesar de eu não ter pego muitas frases, porque ela não tem muitas frases Essa frase especificamente do Brandon, que é o nosso protagonista, né, ele nesse começo de narrativa De história, ainda tá bem, bem, não tem nada a ver ainda a história nesse momento da história, sabe Tá começando, tá meio perdido que diabos é Gangrave, você não entende muito do que diabos tá falando Ainda mais no episódio 2, é uma coisa bem assim, confusa no início, tá Mas depois ele engrena, então, voltando aqui Nesse momento, nesse episódio, acho que se eu não me engano é no começo dele Se eu não me engano é no começo Eu não lembro que parte que era Mas eu acho que era bem na introdução mesmo, tá Talvez na ending, mas eu acho que era a introdução O Brandon fala o seguinte, é uma frase bastante interessante de você pensar sobre, tá E eu vou debater aqui por um momento, por alguns minutos, tá Ele chega e fala o seguinte, nós comparamos Humanos sempre comparam tudo Nós comparamos certos objetos com outros e decidimos qual é o melhor Se isso é uma coisa boa ou não, não sabemos Mas aceitamos as consequências O crime é comum e se envolver nele é casual A morte está sempre à espreita Esperando Então não é bem uma frase propositiva, uma frase filosófica com uma proposta bem densa Não, mas ela é legal pra pensar Principalmente o começo dela e depois ela dá uma entrecortada e vai pro mundo mafioso, né Por assim dizer Mas nós comparamos É uma coisa interessantíssima de se pensar Porque a nossa percepção humana Ela é estruturada de tal modo Que a gente consegue sempre ter nuances de fronteira Nuances de fronteira na interação mesmo A gente percebe o mundo como se fosse um amontoado de quebra-cabeça Onde cada peça é um objeto Esse objeto vai se miscigenando, misturando com a realidade O que segura a caneta é os dedos A caneta está em volta pela atmosfera Então estamos comparando o ar A luz As propriedades da caneta O peso A propriedade do agente que segura No caso o indivíduo que segura O nome da caneta Estamos comparando tudo isso e dando um nome material pro objeto A materialidade do objeto na sua complexidade no mundo, né Por assim dizer E quando o Brandon fala que nós comparamos E ele fala Humanos sempre comparam tudo Nada mais é do que uma obviedade Obviedade por quê? Porque de fato é assim que funciona Quando você existe A existência te dá infinitos estímulos Estímulos visuais Estímulos táteis Estímulos auditivos Estímulos sonoros Auditivos, sonoros Gustativos De odores Estímulos de calor De pressão Todos os estímulos que o seu corpo Interpreta Claro que a gente dá nome pra esses estímulos como sentidos E daí a gente fala cinco sentidos Mas na verdade da verdade Cinco sentidos é uma baita simplificação O corpo ele percebe Cada sentido do corpo A visão, a audição, o olfato, o paladar, o tato É uma espécie de Digamos Engrenagem, ferramenta Muito maior do que essa definição arbitrária e restrita de sentido O tato ele é muito mais do que apenas pressão, calor e fronteira com outras coisas A visão é a mesma coisa Ela é muito mais ampla Muito mais complexa do que apenas captar a luz E as cores E a distância E a textura Através da reflexão de energia dos objetos para os olhos É uma conexão com o contexto Tudo bem que é uma conexão com o contexto Mas Falar da visão como se fosse uma coisa limitada É um reducionismo absurdo Você reduz a visão a um sentido E a visão ela é muito mais do que apenas um sentido Tirando a parte da palavra Que você pode usar Uma palavra chamada sinestesia E a sinestesia nada mais é do que a percepção Dos sentidos como um todo Se misturando Entendendo a gente como uma cognição corporal E essa cognição corporal Nada mais é do que o sentido vivo O sentido como completude Os sentidos de perceber sensorialmente Tudo que está ao redor Interagir eletromagneticamente Organicamente Com tudo que está ao redor Embora a gente reduza em cinco sentidos Ou o nome arbitrário de biologia Ou o nome arbitrário de conhecer Para definir mesmo Para ter uma espécie de linguagem Que descreva de maneira mais ou menos Tosca e funcional O como o corpo percebe a realidade O como o corpo está no mundo Por assim dizer O corpo orgânico Só que de tudo modo Ignorando toda essa simplificação E reducionismo relativo A nossa conceituação E conhecimento Das propriedades sensoriais Que são extremamente alienadas E é uma explicação Que não explica porcaria nenhuma Literalmente Falar que você enxerga o mundo Não explica nada Falar que você ouve o mundo Não explica nada Falar que você sente o mundo Não explica nada E você sempre está tentando explicar as coisas E o modo como você tenta explicar as coisas É contrastes Contornos E os contornos é o que? A comparação de tudo com tudo Ah, isso aqui tem uma cor diferente Isso aqui tem uma textura diferente Isso aqui depois a gente descobre Que tem uma formulação vibracional Metálica Nos moléculas dessa chave Aí você pega um outro objeto E esse outro objeto Tem outras vibrações moleculares Outras estruturas Relativo à sua existência Aí você pega outro objeto Como por exemplo Uma tesoura Aí essa tesoura também É outras características Outras propriedades A gente vai comparando Vai dando nome Vai dando conceito Vai dando realidade Compara tudo com tudo Tá? Essa tesoura aliás Tem uma durepoxa Que vocês podem ver Que é uma tesoura Meio mutante Eu fiz umas gambiarra nela Porque quebrou E eu misturei duas tesouras E uma só Ela é um grifo Como é que é o nome disso? É um Esqueci Uma quimera Ela é uma tesoura quimera Mas funciona Porque eu gosto de gambiarra Enfim De tudo modo Você sempre tem Uma comparação Vamos comparar A caneta com Vou pegar aquele papel A caneta com papel Compara-se A espessura O peso A cor A energia Entre outras coisas A gente vai Tem as comparações Mais simples Que é a percepção imediata E as comparações Mais racionais Intelectualizadas Que a gente chama De conhecimento De especificidade De afunilamento Que é química Biologia Enfim Coisas mais Acadêmicas Por assim dizer Mas de tudo modo O genérico é Humanos sempre comparam tudo Concordo É o modo existencial Da gente Diferenciar Infinita Infinita Infinitos Estímulos Que a gente recebe Do contexto energético Por assim dizer Estímulos do mundo Como um todo E aí ele fala Nós comparamos Certos objetos Com outros Com outros E decidimos Qual é o melhor Não apenas Qual é o melhor No sentido moral E de valor Mas qual o nome deles Qual a função deles Qual a Identidade deles Qual as propriedades Características Tudo no objeto Como diz Da tesoura Da chave Da caneta Do papel Vocês percebe Que falar A palavra Já carrega Toda uma amplitude De conhecimento Sobre ela Papel É necessariamente Uma coisa Frágil Amassável Leve Rabiscável Que vem de uma fibra Vegetal E tem toda uma carga De conhecimento De uma história Do conceito E uma história Da propriedade Do objeto Lembrando que papel É uma coisa Construida pelos humanos Tem coisas que não são Como madeira Madeira pode apodrecer Pode ser um toco de árvore Mas você pode pegar Um objeto de madeira Que eu não tenho Nenhum objeto de madeira Que eu vou pegar Mas ele é natural Da natureza Já metal Plástico Outros materiais Que são Entre aspas Artificiais Eles nada mais são Do que mudanças Da forma da natureza Em uma construção Com interferência Do agente Com interferência Da intenção E da vontade humana Que é a construção Do mundo Como tudo que a gente entende O mundo ao redor Como por exemplo O microfone O teclado Roupa Óculos Boina Coisas de vidro Que a gente vai construindo Dando nome E entre aspas Ou não Então entre aspas Manipulando e controlando O que a gente entende Por natureza Manipula e controla Então nós comparamos As propriedades naturais Originárias Tipo vidro é feito De silício Silício nada mais é Do que areia Areia é uma coisa Natural e espontânea Com uma espécie De minério Minério que eu não sei do que Aí a gente molda Esse minério Descobre a propriedade Sobre ele Propriedade que ao esquentá-lo Ele fica translúcido E vidrácio Domina a propriedade Domina a propriedade De fazer Essa propriedade De matéria-prima Se transformar Num objeto Que é uma transformação Industrial Por assim dizer Manufaturada Complexa Vai dominando Inúmeras tecnologias E comparando As tecnologias Artificiais Criadas pelo humano Com a sua matéria-prima E com o seu resultado Tanto é que a gente Tem plástico Tem metal E usa isso Pra fazer computador Usa isso Pra fazer prédio Usa isso Pra tudo Tá Então a existência Cultural humana É muito complexa E nós comparamos Esses objetos Criados Pela nossa Engenhosidade O tempo inteiro E a fronteira deles E a identidade deles É comparada O tempo inteiro E eles ganham Um valor De pior Melhor Adequado Não adequado Se você vai escrever Você vai escrever No papel E não Num objeto De concreto Porque não faz sentido Escrever objeto de concreto É ineficiente Se você vai escrever Você vai escrever Com uma caneta Com um lápis E não com um galho Tá Porque é ineficiente E também Além de ineficiente Talvez nem consiga De fato reter A estrutura vocabular Que é as letras As palavras Mas na areia Você pode tanto escrever Com um galho Quanto uma caneta Que é equivalente No papel não No papel o galho Vai rasgar o papel Não vai conseguir A menos que seja carvão Aí tem uns esquemas também Mas no papel Vai ter toda uma Eficiência de relação E essa eficiência de relação É você otimizar A sua compreensão de mundo A causalidade Os eventos E daí tudo isso Englobado no que? Na relação de comparação Orgânica Do corpo perceptivo Ao perceber e controlar A sua vontade corporal E a vontade Ao redor A influência que a gente consegue Causar nos ambientes Territoriais Espaciais Ao redor Do nosso corpo Individual orgânico Por assim dizer E o contexto É moldado Segundo a nossa vontade Então Comparar tudo E decidir os pesos Qualidades É uma coisa muito comum E é muito interessante Se pensar sobre isso Não é nada 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 É imediato Você pensa sobre o assunto O assunto vai se desdobrando E vai ficando muito interessante mesmo E ele fala Se isso é uma coisa boa Ou não Não sabemos E como é que vai saber Se criar caneta é bom ou ruim Se criar chave é bom ou ruim Se criar tesouro é bom ou ruim Para além da cultura humana Criar vidro é bom ou ruim Sim e não É paradoxal Porque Como é que você dá Uma resposta absoluta Para isso Você não sabe Se vidro é Uma propriedade divina Uma propriedade Digamos Sagrada Alguma coisa De extrema importância Tudo bem Para a cultura humana Faz sentido Para a interação Do intelecto humano Da vontade humana No mundo Faz sentido Mas Será mesmo Que isso é bom ou ruim Só porque Na cultura humana Faz sentido Na cultura humana Tem bom ou ruim Tem melhor ou pior Tem certo ou errado Tem valores Na natureza não Na natureza É A gente não sabe A resposta da natureza A gente não sabe A gente pode falar Que a gente é natureza Tomar A posse Da palavra E falar que Através da gente A natureza Manifesta a sua vontade E manifesta a sua opinião Através do O ego humano Da identidade humana Da espécie humana Mas Isso é um tanto Quanto complicado Pode ser Que a gente possa fazer isso A gente faz isso O tempo inteiro Mas Eu diria que é um pouco Arrogante No mínimo Para falar A verdade Mas ele continua Mas aceitamos As consequências O que é as consequências? As consequências É a sua Engenhosidade Como espécie Como indivíduo Concretizando A sua vontade E a gente aceita A nossa vontade O nosso processo E o resultado Se a gente faz A manipulação De elementos Do carbono Em objetos Que a gente chama De plástico Se a gente manipula O carbono Em objetos Que a gente chama De De tecido Ou sei lá Ou manipula A madeira Em objetos Que a gente chama De mesa Objetos Que a gente chama De De estante Objetos De metal Que a gente chama Ou papel Que a gente chama De livro Ou que nem Esse violão Que a madeira Manipulada É uma ferramenta Humana Construída De um recurso Natural Da natureza A gente aceita A consequência A consequência É a nossa Manipulação E a aceitação Do contexto Que permite Que a gente manipule Porque o contexto Ele é permissivo Ele mantém A nossa A nossa vontade Sendo efetivada Então o contexto Ele aceita Ele sempre aceita E as consequências É a realidade humana Olha pra trás Aqui no cenário Barra meu quarto Olha o quanto a gente Criou só nesse exemplo Aqui De limite De fronteira Gravado pela câmera Quantas coisas Diferentes Já tem aqui De criação humana A maior é papel Mas cores E tal Enfim Obras de arte Criatividade Entre outras coisas A estante Também As obras Arquitetônicas De ferramenta Ferramenta não É Móveis Móveis Pra servir propósitos Particulares E pontuais Aceitamos Tudo isso E já ele fala Uma coisa O crime é comum Por que o crime Com as consequências É interessante de pensar Porque será que é criminoso Mudar a natureza? Será que Eu tô falando De um contexto De marginalidade De máfia Mas eu vou usar Pra um contexto Mais moralista Será que a transformação Humana A interferência humana Na natureza É um crime? Na prática A natureza Não liga Mas Quando a gente Se insere na natureza Como agente Interessado Espécie humana Interessada O crime De transformar a natureza É aceitar as consequências Da transformação E as consequências Da transformação Meu filho É o inferno Que a gente vive hoje em dia O inferno de 2023 Onde O meio ambiente Tá pedindo água Onde a sociedade Tá totalmente Desestruturada A desigualdade A ganância O ego As fronteiras De insanidade E delírio coletivo Delírio cultural Delírio intelectual Delírio existencial Delírio antropocêntrico Por assim dizer Onde O crime Nada mais é Do que as consequências Se voltando pra gente Que é a tempestade É É Os furacões É O aquecimento global A extinção de espécies Em massa A poluição dos rios Dos mares Dos lagos A ausência de água potável A destruição do meio ambiente Como as matas A extinção de animais Isso é um crime comum Eu tô usando esse lado Porque é interessante A gente pensar isso Então aceitamos as consequências Transformamos o mundo Comparamos o mundo Através da nossa existência corporal É Manipulamos A nossa existência corporal E o próprio mundo Segundo a nossa vontade Segundo o nosso desejo Nossa É Ambição E depois O crime é comum Porque o crime É a consequência O crime é quando O efeito colateral É negativo E o efeito colateral Da transformação Do mundo Ele pode ser entendido Como negativo Sim Mas é um negativo Mas é um negativo Apenas na cultura humana Porque a natureza Tá neutra Ela não tá nem aí É apenas na cultura E ponto de vista humano Da espécie humana O crime É uma obra Criada dentro Da Narrativa Humana Narrativa histórica Intelectual Humana Crime Crime é nossa Criação Se envolver no crime É casual E eu concordo Porque é impossível Ser um ser humano Sem transformar E exercer A nossa vontade Peraí Então Não tem como você Não exercer a sua vontade E se submeter Apaticamente Como um vegetal Sobre as forças naturais Porque se submeter As forças naturais É pedir pra Deixar de existir Então você se envolve No crime Que é o A responsabilidade Pelas consequências De maneira Extremamente casual E é extremamente casual Contra a natureza E dentro Da própria relação Entre semelhantes Entre humanos É casual Você ser criminoso É casual Você Ter propriedade privada É casual Você traumatizar As pessoas Com palavras Ou com emoções É casual Você traumatizar As pessoas Com segregação espacial De posse De manipulação moral Manipulação intelectual Manipulação cultural É casual Você moldar Os semelhantes E moldar a natureza Porque o que a gente faz Com a natureza A gente faz com nós mesmos A gente se adestra Domestica Então é natural E casual E é um crime Comum Crime comum É um crime Banal É banal Não é especial É efeito colateral Extremamente Espontâneo É efeito colateral Espontâneo Da nossa interferência Sobre a realidade E aí É legal a frase final Junto a isso A morte Está sempre À espreita O que é a morte? A morte Quando o crime Sofre A consequência O efeito colateral O efeito colateral Cobra Cobra o que? Matando Aquele que mudou o mundo Matando como? Porque toda vez que você interfere na realidade Você muda junto E mudar junto É você perder a capacidade de se manter Existente Perfeito E quando você perde a sua perfeição Entre aspas A sua identidade estrutural Você morre Simbolicamente Claro que No fim das contas A morte Aquilo é literal mesmo É tipo assim Você transforma a natureza Você aceita as consequências Você banaliza A transformação da realidade Banaliza A sua intenção A sua vontade Se envolve Nessa Nessa relação De Transbordar Do desejo Transbordar Da Da interferência Das fronteiras Onde o corpo orgânico Muda o mundo Transforma o mundo E a morte Nada mais é do que a consequência Que o mundo Traz de volta Porque o mundo Ele também é vontade Ele não é a vontade consciente Ele não é a vontade orgânica Ele não é a vontade De transformação É a vontade de devir É a vontade de poder Nietzscheana Se você quiser A vontade de poder Por quê? Porque ele exerce o poder E o poder da natureza É obliterar Qualquer tipo de verdade Obliterar qualquer tipo de arrogância Obliterar qualquer tipo de permanência Obliterar qualquer tipo de permanência Obliterar qualquer tipo de divindade Não sobra Deus Sobre Deus Na transformação Da energia Na natureza Essa é a vibe E a morte Está sempre à espreita Espreita É o quê? Ela está presente Constantemente Ela está esperando O momento Onde você vai se transformar Transformar no quê? Um cadáver Transformar em Variação Da sua cultura Transformar em variação Do seu intelecto Em variação Da sua moral Em variação Da sua vontade Em variação Daquilo que não permanece Então a morte Nada mais é do que o conceito Onde o corpo Que percebe Dá contornos de realidade Que define verdades Que define Circunstâncias de objetos Isso aqui que ele definiu Como caneta Morre O conceito morre A inteligência morre A moral morre O conhecimento morre O conhecimento morre O conhecimento Vira Nada Ele volta Para o dever E tudo aquilo que você tem Por um instante No instante seguinte Você não tem mais E esse não ter É um crime Que foi punido Porque ele foi banalizado Pela sua permissão De transformar o mundo A permissão Ela não é moralmente Inadequada Pela natureza Pelo ângulo humano É outra história Ela não é moralmente Inadequada Pela natureza E a natureza Ela permite que você Faça o que você bem entende Porque a natureza Vai fazer com você O que ela bem entende E o que ela bem entende É o que? Ser natureza E ser natureza É perder totalmente O lastro de realidade De dogma De permanência E de estabilidade De qualquer coisa De qualquer coisa Qualquer coisa fica instável E isso é a morte Está sempre à espreita Esperando Eu tirei o contexto de máfia Tirei o contexto de crime organizado E coloquei um contexto Abstrato De entendimento Dessa frase aqui Que está fora de contexto Para um contexto Mais argumentativo Digamos Epistêmico Por assim dizer De fazer uma análise Do conhecimento Uma análise Meta-análise Do conhecimento Alguma coisa do gênero Desse tipo Abstrair E tirar do contexto A frase Ela não encaixa Originalmente assim Mas eu acho Essa leitura interessante Ser feita E fico por aqui Espreitem aí a morte Espreitem a transformação A morte está espreita E vocês espreitam ela Também ao transformar Aquilo que é Vivo Em outra coisa Assim Assassinando Ou matando E cometendo um crime comum Que é A sua apreensão Comparação Definição De qualidades De moral De qualidades De transformação Intelectual Transformação existencial Material Você muda a realidade As consequências São inevitáveis O crime O crime é Um evento Qualquer coisa De qualquer coisa Grato pela presença Espero que a frase Tenha instigado Vocês a pensarem Por conta própria Sobre ela A frase A frase Extremamente interessante Mas Ela exige Um esforço grande Para ser Transportada Para uma outra Perspectiva de leitura Um pouco mais Consistente Que tire Dela Uma possibilidade De significado Mas é isso A frase está na descrição Do vídeo E qualquer coisa Nessa conversa Obrigado pela presença E falou Até mais